Only Animals, um canal para apaixonados por animais. O Wombat, é um animal marsupial originário da Austrália. Ele pertence à família Wombatidae. São quadrúpedes atarracados, com aproximadamente um metro de comprimento, com uma cauda curta e grossa. São adaptados em sua tolerância de habitar. São encontrados em áreas florestais, e áreas montanhosas do sul da Austrália, incluindo a Tasmânia. Bem como uma faixa isolada de cerca de 300 hectares no Parque Nacional de Ipem e Foreste, localizado no centro do estado de Queensland. Os Wombatis são conhecidos por serem os únicos animais no mundo que produzem cocô em forma de cubo. Isso mesmo que você ouviu. Os mesmos cavam sistemas de tocas e túneis com seus dentes incisivos, semelhantes aos dos roedores, e com suas poderosas garras. Uma adaptação distinta desses animais em relação aos outros marsupiais, é o fato da abertura da sua bolsa ser virada para trás. Assim, não há um problema de cair terra sobre o filhote enquanto a fêmea escava. Apesar de seus hábitos noturnos, eles também se aventuram em dias nublados ou frios. Dificilmente são vistos, mas deixam ampla evidência de sua passagem ao passar por cercas, além de seus cubinhos de cocô característicos. Os Wombatis são herbívoros e sua dieta consiste principalmente em ervas, cascas de árvores e raízes. Seus dentes incisivos se parecem com os dos roedores assim como os ratos, camundongos, touperas e etc. Sendo adaptados para roer vegetação resistente. A coloração desses animais pode variar da cor de areia ao marrom, ou do cinza ao preto. Todas as três espécies conhecidas medem cerca de um metro e pesam entre 20 e 35 quilos. As fêmeas dão à luz a um único filhote na primavera, após o período de gestação. Que, como todo marsupial, pode variar. No caso do Wombatis, 20 a 21 dias. Eles têm uma bolsa marsupial bem desenvolvida. Que o filhote abandona após cerca de 6 a 7 meses. Eles são desmamados após 15 meses e chegam à maturação sexual aos 18 meses de idade. Os Wombatis são os únicos animais do planeta que produzem cocô em forma de cubo. Acredita-se que esse formato seja uma vantagem biológica. Já que o cocô deles servem para marcar territórios e atrair companheiros. Com isso, a forma cúbica as torna mais empilháveis e menos propensas a rolar. O método pelo qual o Wombatis produz não é bem compreendido. Mas acredita-se que o intestino se estica preferencialmente nas paredes. Com duas áreas flexíveis e duas rígidas ao redor de seus intestinos. Que são muito compridos. Chegando até 9 metros de comprimento. O do ser humano chega apenas a 7 metros. E sua digestão pode durar até 15 dias. Por conta disso, seu cocô são duas vezes mais secas que as dos humanos. Ajudando-os a sobreviver às secas da selva australiana. Geralmente, eles se movimentam lentamente quando ameaçados. Porém, podem chegar a 40 quilômetros por hora e manter esta velocidade por mais de 90 segundos. Os Wombatis são territoriais. Defendem o território que circunda a sua toca. E reagem agressivamente contra intrusos. Os predadores desse marsupial são, o dingo, e o diabo da Tasmânia. O principal meio de defesa do Wombatis é a sua traseira encoraçada. Com a maior parte do posterior constituído por cartilagem. Quando atacado, o animal se intoca em algum túnel nas proximidades. Usando a sua garupa para bloquear um atacante que o persegue. O Wombatis permite que o invasor enfie a cabeça sobre as suas costas. E depois usa as suas pernas poderosas para esmagar o crânio do predador contra o teto do túnel com o coices. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Only Animals Um canal para apaixonados por animais.